Saudações ouvintes do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 167 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou o Gabriel Curti, comando a nossa gloriosa atração com as presenças de André Neto e Felipe Leite na produção. Pedro Prado volta ao comando com a gente. Espero que todos vocês do outro lado estejam muito bem. Antes de tudo, vamos manter a nossa tradição e mandar aquele abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o Padocast até o final e aí vocês migrem para o feed dos nossos parceiros e escolham o tema de preferência. Tem futebol, política, história, samba, tem de tudo, não percam. Hoje voltamos a falar de Fórmula 1, afinal estamos na semana que pode decidir o título de 2022. O título que, convenhamos, já está decidido faz tempo, mas agora pode vir de forma oficial em Singapura para Max Verstappen. A conta não é das mais complicadas de se fazer. Max precisa sair de Singapura com 138 pontos de vantagem para o vice-líder, ou seja, ele precisa obrigatoriamente vencer e contar com alguns resultados dos rivais diretos. No comparativo com o Charles Leclerc, o holandês precisa que o Monegasco chegue de nono para trás ou até oitavo. Só que aí Verstappen vai ter que fazer a volta mais rápida junto com a vitória. Nesse cenário ficaria 3-6-1 a 2-2-3. Como o 223 seria o teto para o segundo colocado, Sérgio Pérez também não pode ir ao pódio em Singapura para que Verstappen seja campeão já neste domingo. E aí, isso pode acontecer? Vamos ver o que pensa o nosso time de comentaristas e todo o resto que envolve o fim de semana, tudo que está em jogo. Felipe e André vão falar aqui com a gente neste programa, neste podcast. Começando com você, Fê. Bom dia para você. Já comece me respondendo. A pergunta pode parecer meio estranha, mas o campeonato está tão dominado que eu acho que faz algum sentido essa pergunta. Saber se o Max vai ser campeão este domingo é realmente o mais importante de Singapura? Oi, Gá. Oi, Dedé. Antes de mais nada, que saudade de estar aqui. Genuinamente gosto muito de participar do PadoCast. Fazia um tempo, então estou muito feliz de estar de volta. Dou também um alô a todo mundo que nos acompanha pelos agregadores de áudio. Então fica aí o bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do período que você está ouvindo. Para responder a pergunta, Gá, de maneira bem direta, é o que importa de Singapura. É o que importa. E a pergunta é super válida. A pergunta não é estranha, não. Porque você entendendo o contexto da temporada, você entendendo o que o Verstappen já fez nesse ano de 2022, de novo, eu acho que ninguém aqui e provavelmente pouquíssimas pessoas no mundo devem ter essa opinião de que, contrária, né? De que o Verstappen não é mais se vai ser bicampeão. É quando vai ser bicampeão. E aí ele conseguir esse título em Singapura seria muito simbólico porque ia ser o segundo título mais precoce da história da Fórmula 1. E aí a gente fala não de idade, não é pela idade do Verstappen, não é de juventude. É precoce dentro da temporada. Se ele conquista em Singapura, aí não vão faltar cinco corridas para o fim do ano. E aí só o Schumacher conseguiu uma marca melhor do que essa em 2004. Em 2002, perdão. Então, assim, a pergunta não é estranha e o que resta a gente saber de Marina Bay é isso. O Verstappen vai ser campeão? A gente vai dar a nossa opinião ao longo do programa. Mas, para mim, tem uma diferença muito clara dele para o restante do pelotão, não só nesse ano de 2022, mas de qualidade técnica de carreira, que eu vou destrinchar isso ao longo dos comentários, que permite a gente perguntar se, por exemplo, o Verstappen é o talento geracional dessa nova era da Fórmula 1. Se ele que carrega o nome do esporte pós-League Sermon, que teve, enfim, já sete títulos mundiais, dispensa apresentações. Então, de novo, a pergunta não é estranha e o que resta a gente saber em Singapura, mais do que se a Mercedes pode vencer, se a pista favorece a Ferrari, é se Max Verstappen, que é favorito em todas as corridas restantes até o final do ano pelo status que ele conquistou em 2022, vai ser campeão. Dedé, bom dia para você também. Como o senhor está? Me diga, é isso que mais importa em Singapura? E aí eu vou fazer até o adendo, já aproveitando a resposta do Fê. É a questão dos recordes a serem batidos? Bom dia, H. Bom dia, Fê. Bom dia, Prado, na produção. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando essa edição do Padocast. Eu concordo com o Fê. Acho que o que mais importa é saber se o Verstappen vai sair, de fato, de Singapura com esse bicampeonato. Se não, muito provável que ele saia também no Japão. Acho que não vai passar disso. O Max deve conseguir coroar essa temporada histórica dele muito em breve. E, de fato, ficou uma temporada que ficou marcada para a gente descobrir quais recordes que o Max Verstappen vai bater. Acho que tem a questão também das vitórias. Se ele vai bater o recorde de vitórias na mesma temporada. Atualmente, ele já tem uma das maiores porcentagens de corridas vencidas numa mesma temporada. E, enfim, é o que mais importa, saber se ele vai ser campeão. Agora, pelo menos para mim, não é o que mais me empolga chegando nesse GP de Singapura. Até porque a gente, de fato, já sabe que ele vai ser o campeão. Acho que sobraram poucas histórias para a gente acompanhar nessa reta final de Fórmula 1. Mas acho que ainda tem coisas interessantes e que podem se desenhar aí nessa corrida em Marina Bay. Então, a gente tem uma briga possível entre Ferrari e Mercedes. Tem disputa pelo vice-campeonato, inclusive, que está bem apertada. Tem a briga entre Alpine e McLaren. Acho que pode ser uma corrida legal com três equipes voltando a brigar. Se a Mercedes, de fato, confirmar as expectativas e conseguir ter um carro competitivo. Então, assim, eu me empolgo mais para essa volta da Fórmula 1, agora depois de três semanas, com a possibilidade de ter três equipes brigando pela vitória. De ter uma disputa mais parelha entre Red Bull, Ferrari e Mercedes. Mas o que importa, historicamente, é ver se esse GP vai ficar marcado ou não pelo bicampeonato Verstappen, por essa conquista precoce, como o Fê falou, igualando a marca do Mansell lá de 92. É o que importa, é o que está todo mundo de olho, né? Saber se essa vai ser a prova em que o Verstappen garante esse bicampeonato. Acho o cenário... A gente vai falar mais para frente. Acho que é um cenário complicado, mas não é o que mais me empolga. Mas, de fato, as atenções estão voltadas para a Max Verstappen na Singapura. É uma boa resposta do Dedé, porque eu acho que é isso, né? Obviamente, historicamente, é o que mais importa mesmo. É o... Na prática, o que vale é saber se o Verstappen vai ser campeão, se o recorde vai ser batido. Mas acho que é isso. Não sei se é o que mais empolga, porque talvez a gente queira que Ferrari e Mercedes entrem logo de volta no golo para a gente ver uma Fórmula 1 2023 mais competitiva. Fê, aproveitando isso, então, Mercedes. Tem aí o calvário da Mercedes, a equipe que dominou completamente a era híbrida e que não conseguiu uma vitória na temporada. Pelo menos na figura de Toto Wolff e também de Andrew Shovlin, a Mercedes tem demonstrado otimismo para esse fim de semana. Você também demonstra otimismo com a Mercedes? Gá, acima de otimismo ou pessimismo, acho que o grande lance da Mercedes em 2022 é que é um carro impossível de prever. O W13 é um carro impossível de se prever. Então, de novo, eu já até cheguei a falar isso em um podcast passado, que assim, qualquer projeção que eu fizer, eu não posso te garantir, olha, eu tenho convicção que vai acontecer isso, ou então eu tenho convicção que vai acontecer aquilo assado. Não tem como a gente prever. É um carro que se comporta de maneira completamente diferente de um final de semana para outro e é um carro que oscila muito dentro do mesmo fim de semana. Chega até a ser meio bizarro o comportamento desse bólido da Mercedes. O problema crônico antes era o porpoising, aí depois passou a ser o fato de não conseguir colocar a temperatura nos pneus, não conseguir aquecer eles, então o ritmo de uma volta era extremamente prejudicado e é por isso que a Mercedes melhorava na corrida. Então, assim, hoje você mencionou o Shovlin e o Toto Wolff, né, Gá? O Wolff acabou de falar que nas simulações Monza sempre seria uma pista complicada, ele fala isso, obviamente, depois da corrida italiana, e aí projetando a de Singapura ele diz, ó, aqui é uma pista de rua, é uma pista que serve a gente, que se adequa ao nosso carro, mas as ondulações do circuito não. Então, assim, é aquele morde e assopra, né? É aquele assim, ó, a previsão é boa, mas isso daqui pode me complicar. O que prever? Se nem eles sabem, Gá, quem dirá eu? Eu digo, assim, pelo comportamento de novo, aí vou concordar com o Toto nesse sentido, que realmente, por ser uma pista que, de fato, parece se adequar melhor ao W13, e por ser também uma pista que não apetece tanto a Red Bull, que é a força a ser combatida nessa temporada, eu acho que a expectativa é boa e certamente é melhor do que foi em Monza, por exemplo. Isso eu posso afirmar com certeza. De resto, Gá, é esperar para ver. Porque eu não duvido nada, e eu acho que vocês talvez concordem comigo nesse sentido, de chegar no primeiro treino livre e um dos dois cenários acontecer, Hamilton e Russell liderando, completamente dominando a sessão, ou Hamilton e Russell em 14º e 17º, ou então 11º e 9º. Os dois cenários são plenamente plausíveis. Então, a análise aprofundada, eu acho que é mais ou menos por aí. Impossível de prever, mas a expectativa com certeza é melhor. É, basicamente o roteiro de todos os finais de semana da Mercedes são assim, né? Ou eles começam em primeiro e segundo, ou em 13º e 14º, e terminam no pódio. Então não tem muita variação na temporada da Mercedes. Mas, André, aproveitando isso que o Fê falou, eu acho que é muito válido. A característica da pista, talvez tenha a ver com esse carro da Mercedes. Mas o fator da ondulação, eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder de vista, porque, se a gente for lembrar o que aconteceu em Mônaco, deprimente. E em Baku, foi aquela corrida que o Hamilton quase saiu de cadeira de roda. É, então... É mais uma pista de rua. É, eu ia citar isso também. A Mercedes foi muito mal nas pistas de rua, até aqui nesse ano histórico da Mercedes, nos traçados de rua, não é nada bom. Então, assim, tem esse otimismo do Schoen, do Toto Wolff, até o Mike Elliott, que é diretor técnico também, falou que espera que seja uma pista boa. E eu entendo, se você pega ali o desenho do circuito de Singapura, e olha e fala, olha, isso aqui pode ser interessante para a Mercedes. Agora, a parte de ondulação, a parte de irregularidade no asfalto, isso tem sido algo que tem dificultado muito a vida da Mercedes nessa temporada de 2022, e que eu acho que vai acabar interferindo, de fato, nessa corrida. É um carro que lida pior em circuitos que, de fato, não são lisos, que o asfalto é irregular, que você tem que lidar com um carro chacoalhando mais, isso atrapalha mais o desempenho da Mercedes do que, por exemplo, Red Bull e Ferrari. E eu acho que o Fê colocou bem os dois cenários que a gente tem para a Mercedes. É um carro com muita variação de performance, é um carro que pode tanto andar lá na frente em termos de ritmo de corrida com as duas primeiras equipes, quanto ficar lá para trás e, enfim, terminar até brigando por pontos na parte do meio do grid ali. E tem o terceiro cenário clássico também, que é a Mercedes ficar simplesmente naquele limbo de terceira equipe, longe de Red Bull e Ferrari, e também um pouquinho à frente de Alpine, e McLaren, que eu acho que não seria nenhuma surpresa para esse final de semana. Acho que é um carro que se adequa ao desenho do circuito, mas não se adequa necessariamente às características de toda a pista, do asfalto, das zebras, inclusive, tem muita zebra alta nessa pista. Então, eu acho que pode ser uma corrida bem complicada para a Mercedes. Acho que eles vão ter que ajeitar bastante coisa no carro. Pensando aí nesse histórico justamente que você citou, Gá, de histórico ruim mesmo, as corridas de pista de rua não foram nada boas para a Mercedes. Era um começo de ano que a equipe ainda sofria também com o Porto Aisem, que a questão dos kicks ainda não estava tão compreendida. Então, acho que vai ser legal justamente para a gente ver quanto que a Mercedes evoluiu em relação a esse aspecto, em relação a trabalhar em circuitos mais regulares e que o carro vai inevitavelmente chacoalhar, porque são carros mais rígidos, são carros mais duros. Então, mesmo que o efeito do Porto Aisem você já tenha controlado, o carro vai acabar chacoalhando. Ô Fê, falando um pouco da Ferrari então agora também para a gente emendar nessas duas equipes que buscam a Red Bull. Ficou fácil falar em 2022 que a Ferrari perde corridas para ela mesma. Em geral, o roteiro tem sido esse. A Ferrari tem feito muita besteira mesmo, quase que semanalmente. Mas ultimamente, além das besteiras que ela tem feito de estratégia, de operação, pit stop, erros dos pilotos, além disso, a performance em corrida também caiu. Os domingos da Ferrari não estão mais tão bons assim. O que a gente espera da Ferrari em fim de semana? Gá, quando eu li a pergunta no roteiro, foi... Sabe quando dá aquele clique na mente, acende a lâmpada? Você fala assim, é verdade, a gente até meio que lança um estigma da Ferrari de que a temporada vai mal porque a Ferrari vai mal internamente, né, falando. E é tudo verdade, tá? É tudo verdade. Porque eu considero que tudo que poderia dar errado para a escuderia italiana, você já falou muito bem na tua pergunta, Gá, deu errado. Teve problema de confiabilidade? Teve. Teve erro de piloto? Sais na Austrália, Leclerc na França? Teve. Teve decisão equivocada da equipe? Essa daí não dá para contar nos dedos de uma mão. Então, tudo que poderia dar errado para a Ferrari deu externamente falando. No que não diz respeito à mecânica do carro, aerodinâmica do carro. Mas aí, quando eu... Voltando. Quando eu li a pergunta, eu falei, é verdade. É verdade. A gente lança esse tipo, a Ferrari está mal, a Ferrari não desafia a Red Bull, não. Ah, por besteira própria. Mas também porque a F175 caiu muito de rendimento. E aí, é necessário a gente destacar que o principal triunfo que a Ferrari tinha contra a Red Bull, além de uma melhor performance no miolo da pista, era o gerenciamento dos pneus. E nisso, a F175 caiu muito, muito, vertinosamente. Eu lembro que a última corrida que a gente pode pontuar que a Ferrari tinha o melhor carro nesse quesito foi na Áustria, que o Leclerc passou o Verstappen uma, duas, três vezes por conta disso. Porque a RB18 não conseguia lidar com a temperatura da pista austríaca lá no Red Bull Ring. Então, faz tempo, cara. Faz tempo. Vai fazer dois meses, se já não faz. Então, caiu muito nesse aspecto. Mas assim, não é uma pista para o carro da Red Bull. Feita essa vírgula, não é uma pista para o carro da Red Bull. O carro da Red Bull RB18, claro, a principal qualidade dele é a velocidade de reta. Esse carro é imparável em reta, em pista que demanda opação, que tem bastante linha reta para o piloto cruzar. Nisso, o RB18 é praticamente imparável. Só que na pista de Singapura, em Marina Bay, é uma pista que é mais turbulentinha no miolo, ela exige mais downforce, e nisso ainda reside uma força da Ferrari, que é o ritmo de miolo de pista. Nessa parte, a escuderia italiana se destacou em 2022. Então, assim, de novo, é o peso da balança. O peso da balança. Gerenciamento de pneus caiu, mas miolo de pista, o ritmo ainda está lá. Ainda tem uma boa performance. Resta saber o que vai pendular mais para o lado da Ferrari. Eu acredito, Gá, e aí respondendo de maneira mais direta a tua pergunta, que assim, apesar da queda de rendimento, a gente pode esperar uma Ferrari forte em Singapura. Pode. Porque eu creio que o ritmo de miolo de pista vai ser mais interessante do que qualquer eventual problema que a escuderia italiana possa ter com o gerenciamento de pneu. E aí, claro, a gente tem que falar de gerenciamento de pneu, porque Singapura é simplesmente uma sauna. O pessoal está se preparando literalmente em saunas para a corrida. Então, fica aí também o asterisco. E aí, Dedé? A gente espera que a Ferrari retome aquela forma que sim, tinha a parte de ser trapalhona, mas tinha também a parte de ter o melhor carro várias vezes seguidas. Eu tenho mais expectativas para a Ferrari em Singapura do que para a Mercedes, de fato, Gar. Acho que se a Mercedes tem esse sonho de achar que o traçado casa melhor com o W13, eu acho que, na verdade, o carro que melhor casa com essa pista é a Ferrari. Acho que é o carro mais ágil do grid. A Mercedes, no começo do ano, era um carro melhor nas curvas de baixa. a Ferrari depois passou a dominar isso, até porque a Mercedes mudou um pouquinho o estilo do carro e começou a ser melhor em curvas de média e de alta. Então, eu acho que é uma pista que pode ser muito boa para a Ferrari. Acho que a Ferrari foi bem se a gente for buscar o histórico nas pistas de rua em termos de desempenho, porque a Ferrari entregou uma vitória em Mônaco também. Mas assim, a Ferrari tinha um bom desempenho nos traçados de rua no começo do ano. Acho que a gente pode esperar uma Ferrari forte de novo esse final de semana. o carro da Red Bull, como o Fui falou, ele vai muito bem nas retas, ele é muito acima nas retas, acho que é um carro bem completo também, mas ele se destaca muito nesse aspecto. E o Leclerc é assim, a história da temporada é o Leclerc fazendo pole e o Verstappen ganhando a corrida. Isso aconteceu mais ou menos em Mônaco porque foi o Pérez que ganhou a corrida, mas poderia ter sido o Verstappen também. E eu acho que seria muito, a Ferrari teria que fazer um esforço muito grande para conseguir entregar outra pole do Leclerc em outro circuito travado para a Red Bull. Então, assim, se o Leclerc continuar com essa forma fantástica que ele tem nessa temporada de pole position, eu acho que ele vem como um grande favorito para levar essa corrida. Eu acho que é uma das melhores chances que a Ferrari tem até o final do ano de ganhar uma prova, porque Leclerc indo bem na classificação, a Ferrari deu uma crescida em Monza, não fez besteira, basicamente, ia dar uma crescida para a Ferrari. Então, eu tenho uma expectativa um pouquinho mais alta para a equipe italiana nessa corrida. Acho que é uma chance boa de eles conseguirem a quinta vitória, de acabarem com essa sequência de triunfos consecutivos do Max Verstappen. Enfim, um traçado que, para mim, casa com o carro, que pode evitar a ultrapassagem da Red Bull ao longo da corrida e que se a Ferrari não cometer erros grosseiros, como fez em outras provas ao longo do ano, acho que pode sair, sim, com uma vitória. Perfeito. Fê, agora a gente olha um pouquinho para trás de Ferrari e Mercedes e tem uma briga, eu não quero interferir na resposta de vocês, mas assim, eu fico tentando entender um pouco essa briga pelo quarto lugar porque ela foge um pouco da minha compreensão. A Alpine tem um carro melhor que a Baclaren, a Alpine tem dois pilotos enquanto a Baclaren tem um. Por que essa briga ainda existe? Tem a vida para a Baclaren? Gá, eu acho que dá para responder essa tua pergunta, a indagação de por que a Baclaren está viva com dois pilares. O primeiro começo de ano do Alonso, que a gente repete, casou com o Azar, foi realmente um caso que você analisa ali nas primeiras, sei lá, cinco, seis corridas do ano e o Alonso tinha pontuado em uma. Você fala, epa, peraí, mas não era por competência dele, não era por questão da performance. Ele estava casado com o Azar. Dá para responder com isso. E aí foi um começo de temporada que apesar da McLaren ter ido muito mal no Bahrein também, já começou a mostrar sinal de recuperação na Arábia Saudita. E aí Correio trazia uns pontinhos na Austrália, conseguiu ganhar uma margem ali. E a segunda é Lando Norris. Lando Norris ajuda a responder essa pergunta. Porque assim, quando a gente olha a briga pelo quarto lugar entre Alpine e McLaren e hoje a Alpine está 18 pontos na frente da McLaren, cara, eu sou um defensor de que cada vez mais a gente não tem que falar, é a briga da Alpine contra a McLaren, é a briga da Alpine contra o Lando. Não existe Daniel Ricciardo nessa equação. E quando a gente pega a dupla dessas duas equipes, Alonso, simplesmente Fernando Alonso, dispensa apresentações. O que o cara está fazendo ainda acima dos 40 anos nessa temporada é surreal. Esteban Ocon, baita temporada do Ocon, muito consistente, muito sólido, muito regular e assim, um senhor defensor, muito, muito bom piloto mesmo. Lando Norris, de novo, já enchei de elogios, não vou falar. Esses três distoram muito, mas muito do Ricardo, muito. Então assim, apesar da Alpine ter tropeçado na Itália, que foi a primeira vez em um bom tempo e bota bom nisso, que a McLaren fez mais ponto do que a Alpine nessa briga pelo quarto lugar, reside o fato para responder a tua pergunta. O que adianta para a McLaren? O que dá para esperar? Se o Lando continuar nessa tocada de ser sempre o sétimo colocado, sempre se colocando ali como o melhor piloto do resto, as três primeiras equipes ocupam as seis primeiras posições e o Lando está ali em sétimo. E o Lando está ali em sétimo. Como foi na Itália, como foi na Holanda, como foi na Hungria, como foi na França, como foi na Áustria. Ele está sempre lá. Maximizando essa oportunidade de pontos, a chance da McLaren reside aí. Torcer para que a Alpine tenha mais fins de semana como em Monza, com problemas de confiabilidade e problemas circunstanciais de corrida em geral e apostar no Lando Norris. Porque assim, o Ricardo já era difícil imaginar qualquer sinal de recuperação na primeira metade da temporada quando a gente tinha ainda dúvidas sobre o futuro dele. Agora, sabendo que ele não vai ficar na McLaren, eu não consigo visualizar um cenário de recuperação pelo time de seis últimas corridas ou dar esse gás final, visto até que pelo discurso dele, ele não tem muito mais o que provar no sentido de ah, eu quero garantir uma vaga em uma outra equipe. As vagas que tem disponíveis hoje, que a gente tem disponíveis hoje, não apetecem ao Ricardo. O Ricardo não quer competir num carro de pelotão intermediário para baixo. Então assim, se ele mesmo já admite a possibilidade de ter um ano sabático em 2023 para voltar em 2024, se ventilou até a hipótese dele pegar um posto de reserva na Mercedes para estar numa equipe de topo, se essa é a intenção do Ricardo, RS, 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 se essa é a intenção dele, então ele não vai ter vaga em 2023 e ele já está aberto a essa ideia. Então eu não consigo imaginar qualquer utensílio motivador, qualquer coisa que ele possa se apegar nessas últimas seis corridas da temporada para fazer algo diferente do que ele está fazendo em 2022. E aí eu falo isso no sentido negativo. Então é isso. A Opini agora tem também a vantagem matemática. Antes não tinha, agora tem. Então o jogo ficou muito confortável. agora quem vai jogar fora de casa em uma bomboneira, é Lando Norris, não é a McLaren, é Lando Norris. E aí Dedé, até fazer o adendo aproveitando a resposta do Fê, que eu acho que cobriu todos os aspectos dessa disputa. A briga pelo sétimo lugar do Mundial de Pilutos é mais interessante do que a pelo quarto do Mundial de Construtores? Acho que sim, Gá. Concordo com praticamente tudo que o Fê disse aí. Acho que a Opini, tem alguma coisa com a Opini na Itália só esse ano que não dá para entender, porque as duas únicas corridas que o time francês não pontuou em 2022 foram em Imola e foram em Monza. E a McLaren só se manteve nessa quarta colocação justamente por conta daquele pódio do Lando Norris em Imola. Foi uma vantagem que foi construída ali e a McLaren foi mantendo isso ao longo das corridas seguintes, até que a Opini de fato fez fazer uma lógica natural aí. O melhor carro passou a McLaren na tabela de classificação e a Opini passou a ser a quarta colocada. Acho que com essa vantagem de 18 pontos, pensando que você está ali brigando com sorte por um sexto, um quinto lugar no máximo, é uma vantagem complicada de tirar. Acho que a Opini vai conseguir administrar isso até o final da temporada. É difícil ver o carro da McLaren melhorando muito também ao longo dessas últimas seis corridas. O Daniel Ricciardo tem sido essa frustração gigantesca mesmo nessa temporada. raramente pontua, está muito atrás do Lando Norris, já são quatro provas sem pontuar recentemente. E de fato, fica mais interessante saber quem vai ser o campeão do resto nessa briga entre Norris, Ocon e Alonso. O Norris vem numa sequência impressionante de sétimos lugares, o posto dele virou já o sétimo lugar, a gente vai fazer previsão de corrida, a gente sabe quem vai ser o sétimo colocado, normalmente o primeiro e o sétimo a gente sabe quem é, Verstappen e Lando Norris. Então assim, e ainda mais com uma Alpine que costuma dividir os pontos, uma corrida o Ocon chega mais na frente, depois na outra o Alonso, tem uma briga interna ali ainda, e na McLaren é bem assim, basicamente o Lando Norris é o piloto principal, é o foco do time, é o jovem britânico. Então eu acho que o Lando Norris ainda vai acabar levando esse sétimo lugar, até porque ele tem uma vantagem relativamente confortável de 22 pontos para o Ocon. Acho que o Ocon ou o Alonso precisariam de resultados muito bons, de roubar um pódio em uma dessas últimas seis corridas para conseguir roubar esse posto do Lando Norris que seria merecido, o piloto que sempre chega em sétimo deveria terminar em sétimo no campeonato. E para a McLaren tentar tirar esse quarto lugar da Alpine nos construtores, acho que só se acontecer um milagre tipo o Monza 2021 da equipe conquistar um resultado muito acima do esperado, um resultado muito acima do que o carro pode oferecer, acho que precisaria de uma corrida caótica, Singapura é uma pista que pode acabar providenciando esse tipo de caos, mas é muito improvável, a Alpine está bem favorita agora para terminar nesse quarto posto e o Lando Norris também está bem favorito para terminar com esse título de campeão da Fórmula 1 e meio. Exatamente. Ô Fê, uma leve alteração no roteiro, porque quando eu montei o roteiro o Gônio Ju ainda não estava renovado. Então agora temos dois pilotos que não sabem o que farão em 2023, Mick Schumacher e Daniel Ricardo. O que a gente espera desses caras não só em Singapura, mas nessa reta final de temporada? Gato, é para não ficar repetitivo, eu sinto que do Ricardo acabei respondendo na questão anterior. Você já cravou que ele está fora da Fórmula 1. É que assim, minha opinião é que não tem como ter espaço depois do que ele fez em 2022 e 2021, não tem como ele ter espaço em 2023. Então até por isso, vou depois tocar a bola para o Dedé complementar qualquer coisa que ele queira do australiano, eu vou me ater mais ao Mick Schumacher. E aí eu tenho uma opinião polêmica, quer dizer, aparentemente é polêmica, gostamos, então eu vou falar. Eu sou um defensor de Mick Schumacher, eu falei isso em alguma edição passada do briefing, realmente não vou lembrar qual foi agora, mas eu sou defensor de Mick Schumacher, gosto de Mick Schumacher, gosto de Mick Schumacher. Iria além, e talvez se me permitam ser um pouquinho mais ousado, diria que ele foi um tanto injustiçado na avaliação crítica dessa temporada. Calma, não é uma temporada boa, não tem como falar que a temporada é boa e nem o mais lunático, o maior fã do Schumacher falaria isso, algo contrário disso. mas eu acho sim que, por exemplo, a postura da Haas, agora respondendo mais sério, é estranha para mim, com relação ao Mick Schumacher. O Gunter Steiner vira público e fala, não, mas falta consistência para ele, a gente não sabe, hoje mesmo a gente acabou de ler a notícia do Steiner oferecendo a vaga, oferecendo entre muitas aspas, a vaga da Haas para o Ricardo, falar, ele tem que decidir. Então, assim, me parece muito estranho, porque, por exemplo, uma decisão entre Ricardo e Schumacher, para mim é óbvio, você vai com Schumacher, óbvio, óbvio. Durante muito tempo a gente estava falando, putz, olha, o Schumacher está ali no top 3 piores performances da Fórmula 1 2022. Eu não acho que isso aconteceu nem no começo do ano, porque o Ricardo existe, o Latif existe, e aí a gente tinha Stroll e Tsunoda brigando muito forte por esse terceiro posto. Então eu não conseguia imaginar esse cenário nem no começo do ano, que aí sim, ele, o Schumacher jogou fora. A melhor fase da Haas em 2022, o Schumacher jogou fora, que foi o começo do ano. Só que aí eu paro e penso, nas últimas sete corridas, o Schumacher, o Magnussen só chegou na frente do Mick uma vez. O Steiner fala que falta consistência para o Schumacher, para o Magnussen não falta. Ah, mas ali tem o benefício da dúvida que o Magnussen acabou de voltar para a Fórmula 1. Parece que ele ficou 70 anos longe da Fórmula 1. Tudo bem, os carros são novos, o regulamento é novo, mas a gente também está falando no piloto, e aí no caso, o Mick Schumacher, que está no segundo ano dele, que em teoria poderia muito bem ser o primeiro, porque a Haas em 2021 não existiu, já pensando nesse regulamento, e o companheiro dele era o Mazepin, pelo amor de Deus, gente. Então assim, quanto ao Schumacher, o que ele precisa fazer? Eu acho que ele precisa continuar nessa tocada, principalmente da segunda metade da temporada para cá. que tudo bem, os resultados não vão de acordo muito por conta do estado do VF22, que por hora era o único carro do grid que não tinha atualização nenhuma, mas eles estavam se virando. Então assim, eu acho que para o Schumacher é repetir basicamente as atuações que ele teve em Miami, que ele só não pontuou porque bateu com o VF22 no final, e aí claro, as atuações que ele teve em Silverson e na Austria. Para ele, ele precisa disso, e eu acho que ele fazendo isso vai ficar muito difícil de justificar qualquer decisão que não inclua ele no grid de 2023. E aí eu estou falando de Haas e eu estou falando de Williams, que são realisticamente falando as opções que ele tem. Não dá para imaginar na Alpine, e se o Gasly for para a Alpine, não dá para imaginar na Alfa Tauri. Então assim, ao Mick resta isso. Ao Ricardo, para mim, já está respondido, Gato. Dedé, para não ficar muito igual, então eu vou aproveitar a resposta do Feio para fazer algumas perguntas. Primeiro, se você estivesse entre Ricardo e Mick Schumacher com quem você iria? Segundo, como alguém que colocou o Mick Schumacher no grid ideal do ano que vem, eu coloquei ele no grid ideal do ano que vem no Paddock GP, acho que eu fui o único, inclusive. Então, de certa forma, eu concordo com o que o Fê disse. Não inteiramente, mas de certa forma eu concordo. Essa fase dele e do Magnussen diz mais sobre ele ou sobre o Magnussen? Vou começar respondendo a primeira, então. Acho que é uma pergunta até fácil de responder, acho que muito pouca gente hoje em dia iria dizer que Ricardo merece mais uma vaga na Fórmula 1 do que o Mick Schumacher. Acho que uma dessas poucas pessoas que responderia Daniel Ricardo pode ser o Gunter Steiner, o que é um problema. Gunter Steiner, aliás, eu acho que a gente precisa falar mais sobre Gunter Steiner, porque eu acho que ele é um dos piores chefes da Fórmula 1 faz um tempo e a gente fica muito elogiando ele porque ele é divertido, porque ele faz piada e a mentalidade dele, inclusive no mercado de pilotos, é algo que me incomoda profundamente. Ele está praticamente o ano inteiro reclamando, falando que é difícil você ter pilotos jovens, que eles trazem muitos riscos. E, cara, tudo bem, você contratou uma Zepinha no passado por questões financeiras, ok, de fato, essa contratação trouxe muitos riscos. Agora, o Mick Schumacher, a gente pode considerar que ele teve um ano de novato que foi jogado no lixo porque ele não tinha ninguém para ensinar a ele ali, não tinha um piloto experiente do lado dele. Ele tinha um carro que era um carro que nem era quase de Fórmula 1, que ele só andava no fim do grid, ele não competia com ninguém. E aí, enfim, ele acabou, eu concordo muito com o que o Fê disse, que ele desperdiçou a melhor fase da Haas no ano, que foi justamente no começo de temporada, que era um momento em que as equipes estavam ali ainda entendendo melhor os seus carros. A Haas chegou com o pacote competitivo, o Magnussen começa essa temporada com o quinto lugar. E esse é o motivo, na verdade, do Magnussen estar na frente do Mick Schumacher na tabela, é essa corrida. Porque depois disso, ele não fez praticamente mais nada no resto do ano. Então, eu acho muito difícil você justificar uma vaga para o Ricardo no lugar do Mick Schumacher atualmente. Se você quiser, você faz um malabarismo, fala do histórico do Ricardo, é um cara que ganhou corrida. Enfim, isso ficou no passado. Hoje em dia, o desempenho do Ricardo é muito inferior. O Mick Schumacher é um cara que mostrou evolução, mas ele mostrou evolução no momento em que o carro dele mostrou involução. Então, o carro piorou e ele melhorou. E aí, no final das contas, ele fica praticamente com os mesmos resultados que ele tinha no começo do ano, tirando aí bom desempenho na Áustria. Acho que foi uma grande corrida dele. Enfim, acho que para mim é um cara que merecia estar no grid também. Acho que quando você olha para o Tsunoda recebendo um terceiro ano, para o Guan Yu-Jou recebendo um segundo ano, eu acho que é lógico que o Mick Schumacher tenha também um terceiro ano na Fórmula 1. ainda mais, como eu falei, considerando que para mim o ano de 2021 dele, a gente não tem como avaliar praticamente nada. E aí, enfim, o Daniel Ricardo, cara, acho que vai ser isso, vai ser fila do seguro-desemprego, vai aproveitar um aninho de folga na Austrália, onde ele quiser, enfim, fazendo o que ele quiser. Acho que ele já está bem acostumado com essa ideia e assim, acho que se o Steiner ligar para ele, ele seria capaz de recusar também, acho que ele não está muito afim de ir para a Haas, acho que seria um ambiente meio complicado. Sobre Kevin Magnussen e Mick Schumacher, cara, o Magnussen sempre foi um piloto irregular, um cara que tem uns brilhos de vez em quando, que desaparece com o decorrer das temporadas, também é um piloto que comete erros, essa temporada a gente viu menos isso dele, acho que até porque os acidentes fortes do Mick Schumacher se sobressaem mais, a batida na Arábia Saudita e a batida em Mônaco acabam ofuscando um pouco da temporada dele e também acabam jogando um pouco mais de brilho e valor para o que o Kevin Magnussen fez nessa temporada, que para mim não é nada demais. Enfim, o Mick Schumacher chegou na frente do Magnussen em 10 das 16 corridas desse ano. A questão é que ele começou a fazer isso numa época em que a Haas já não estava andando no meio do pelotão, já estava um pouco mais para trás, então é basicamente ele chegando em 12º, 13º e o Magnussen em 15º, 16º. Enfim, acho que o Magnussen é um cara que para mim eu já fiquei um pouco com o pé atrás quando ele voltou para a Fórmula 1, acho que é um cara talentoso, mas para mim já tinha passado a cota dele de tempo na categoria e espero que o Mick fique de verdade na Haas, porque eu acho que é um menino que tem potencial, um cara que cresceu sempre nos anos de categoria juniores e para mim ele vem mostrando essa evolução que justifica ele ficar na Fórmula 1, acho muito estranho mesmo o comportamento da Haas de não ter renovado com ele até agora e eu acho que se a Haas não fizer isso alguma outra equipe vai fazer, acho que é um cara que não vai ficar fora do grid para o ano que vem, acho que alguém vai dar um jeito de manter o Mick Schumacher na Fórmula 1 em 2023. Fê, às vezes eu acho que o pessoal em geral tem subestimado a possibilidade de Singapura gerar caos na corrida desse ano, por quê? Primeiro porque eu achei esse considerável de chuva no sábado e no domingo e historicamente de vez em quando chove lá mesmo, quando chove isso vai chover forte. Segundo porque é um dos climas mais hostis da temporada, porque é muito úmido e muito quente também, a corrida é noturna e tal, mas assim, geralmente passa dos 30 graus e com a umidade muito alta também, os pilotos transpiram muito também. e tem um fator de termos carros novos esse ano que nunca correram em Singapura e uma pista que não está no calendário desde 2019 por causa da pandemia. Será que não estamos subestimando a possibilidade de caos esse fim de semana? Estamos, estamos, Gato. Eu concordo muito contigo, eu confesso que eu estava dando uma bisoiada no Padóquo GP dessa segunda-feira, dessa semana, e eu vi você brincando, falando que você é um dos maiores defensores vivos de Marina Bay e do GP de Singapura. Mas eu, desde a minha época mero espectador de Fórmula 1, eu gosto, eu gosto de Singapura. Porque é uma pista que parece que a gente tem o goleiro chama gol e Singapura é a pista chama caos. Não significa necessariamente que vai acontecer, mas por toda a tua descrição na pergunta, cria-se um clima perfeito para algo do tipo acontecer. E aí, por exemplo, a gente vê o Sainz dando declaração falando que, ó, essa vai ser a corrida mais difícil do ano, sem dúvida. O Gasly até brincou, ele falou, eu vou dormir uns três dias antes para me preparar. É uma corrida que demanda muito fisicamente dos pilotos, muito, por tudo que você falou na tua pergunta, H. Então, sim, eu espero caos. E eu espero caos também pelo fato, claro, a gente está voltando a um circuito de rua desde o Azerbaijão, que a gente não tem uma disputa em circuito de rua, isso foi lá em junho. Então, a gente volta a uma pista mais sinuosa no seu miolo, mais estreita. e, assim, com a questão da temperatura, com a questão da chuva, com a questão das ondulações que aí a gente falou no começo do programa, que o Toto Wolff apontou, e aí tudo leva a crer que a gente tenha uma volta dos kicks, que a gente possa enxergar o porpois acontecendo de novo. Adicionado ao tempero de uma possível definição de campeonato, eu estou esperando coisa boa, no sentido do caos bom, pelo amor de Deus, nada de tragédia nem nada do tipo. É o caos bom, é o caos eventuoso. Então, assim, relacionado a tudo isso, claro. E aí eu vou além, também até pelo próprio estado competitivo das equipes. Vou acabar batendo na tecla de novo, mas é só para pontuar o contexto da minha resposta. É uma pista que tende a não favorecer a Red Bull e a ser amiga de Ferrari e Mercedes. Ferrari com a motivação de quebrar a hegemonia taurina na temporada, Mercedes querendo a primeira vitória. Os ingredientes estão aí. Eu espero, eu espero do fundo do meu coração que a gente tenha uma boa corrida. e acredito nisso, tá? Eu acredito nisso. Muito bem. Ô, Dedé, eu não vou te fazer essa pergunta, porque senão a gente vai acabar estourando muito o nosso tempo e precisamos ir para a segunda metade do roteiro. Mas eu vou te fazer uma pergunta, então, aproveitando que o Fê falou que a pista chama a caos. Hoje, Jandrei ou Marina Bay? Eu sabia que vinha. Marina Bay, fácil. Próxima, vamos. Segue o roteiro, Gato. Muito bem. Bom, agora a gente vai focar um pouco no título, na disputa pelo título, não, né? Mas a consagração do Verstappen. Vamos fazer aquela checklist para a gente definir se dá ou não para o Verstappen ser campeão, beleza? Dedé, começa com você então. Verstappen ganha e faz a volta mais rápida? Não. Eu acho que a sequência de vitórias seguidas do Verstappen acaba nesse fim de semana. Ele vai ser campeão inevitavelmente, mas acho que vai ficar para as próximas corridas. Acho que vai acabar sendo no Japão, que eu acho que vai ser uma pista mais favorável para a Red Bull. A Red Bull vai sobrar um pouquinho mais em relação aos rivais. E eu torço muito pelo fator caos aí, pelo fator chamar gol nessa corrida, só rapidinho nesse aspecto, porque ele tem sido muito sumido nessa temporada. Apareceu um pouquinho ali na Inglaterra, mas foi só isso. Então, está faltando um pouquinho de caos nesse ano da Fórmula 1. Vamos ver se Marina Bay consegue entregar isso daí. O Verstappen não vence, mas ele bate ou ele só vai ser derrotado mesmo? Não, vai ser batido na pista só. Não vai ter acidente, não vai ter tragédia. Só não vai vencer, vai ser superado por algum rival nessa corrida. E aí, Fê, para a gente começar então o nosso checklist do título. Verstappen vai ganhar? Vai fazer a volta mais rápida? Vence e não faz a volta mais rápida, gato. E aí eu vou até usar a resposta que o Dedé falou para justificar o que eu acabei de dizer. Ele, claro, obviamente, respeita o virião do amigo, mas assim, eu, eu, Felipe Leite, eu não consigo, hoje, ver Max Verstappen ser batido por outro piloto por qualquer motivo que não seja uma quebra da Red Bull ou um fator extremamente circunstancial. Eu não consigo. E aí eu vou falar o que eu pontuei no começo do programa. Para mim, tem uma diferença clara e esse 2022 mostrou isso. Do Verstappen para outros excelentíssimos pilotos que a gente tem dessa nova geração, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, etc. Só um mostra-se ser um talento geracional. Só um. Um cara que você vê que ele tem talento e ele tem trabalho e ele tem carro. Tudo. As temperaturas de pressão, ambiente, tudo. Verstappen. Verstappen é o pacote completo. Os outros são sensacionais, são senhores pilotos, claro, são pilotos extremamente capazes de conquistar um título no Mundial, mas para mim, se tem um cara que vai pautar a era da Fórmula 1 pós-Louis Hamilton é Max Verstappen. É um gênio. É um gênio. E 2022 mostra isso. E é justamente por eu acreditar nisso que eu não consigo, mesmo em condições adversas, mesmo sabendo que talvez a Ferrari seja a favorita nessa pista de Singapura, que não é uma pista que o Verstappen já teve isso nessa temporada, já teve esse tipo de obstáculo e ganhou. Na Bélgica ele largou em 14º, na Hungria ele largou em 10º. Ele ganhou as duas corridas. Ele ganhou as duas corridas. Claro, a Ferrari ajudou na Hungria, mas ele ganhou. O que acontece é os outros vacilam, o Verstappen não vacila. Os outros vacilam, o Verstappen não vacila. Então, para mim, ele ganha e aí foi uma questão de estratégia que aí eu acredito que pode ser que a Ferrari, pode ser que a Mercedes lance em mão de uma estratégia. A Mercedes nem tanto, retiro o que eu disse. Mas a Ferrari mesmo, de tentar no fim um stint mais curto de pneu macio, eu não acredito que ele faça a volta mais rápido. Mas vencer, eu acredito que ele vence. Dedé, no seu cenário, então, a gente já não tem título esse fim de semana, mas precisamos continuar falando dos, eu não vou chamar de concorrentes, mas enfim, da galera que está mais perto do Verstappen lá. Charles Leclerc abaixo da oitava colocação, você acha que tem como? E aí vou jogar aquela pimenta na pergunta. O Leclerc tem o maior histórico de acidentes em pistas de rua desse pessoal todo. Pois é, eu acho que tem muito como, até pelo histórico que você falou, mas porque assim, a Ferrari costuma quebrar bastante numa pista que é uma corrida longa, uma corrida que chega a beirar as duas horas ali várias vezes, uma corrida com temperaturas altas, é uma corrida que pode levar esses carros aí, que vai levar esses carros ao limite e enfim, a Ferrari já deu declarações que não era a mais preocupada do mundo com a questão de confiabilidade. Então, tem o fator Leclerc que gosta de beijar o muro e tem o fator também Ferrari que pode quebrar a qualquer momento. Então, acho que por desempenho é muito difícil o Leclerc terminar nessa oitava colocação aí para baixo, mas um abandono do Leclerc não seria nada improvável, nada impossível. A Ferrari também tem histórico de batida entre companheiros de equipe nessa pista também, se a gente for lembrar lá de 2017. Então assim, Singapura é uma pista que pode oferecer muita coisa e um abandono é uma delas. Eu acho que isso não vai acontecer no meu cenário para o GP de domingo. O Leclerc ganha essa corrida, acho que ele consegue fazer a pole e converter dessa vez. Acho que as coisas têm funcionado bem até demais para o Verstappen nesses últimos tempos, concordo com tudo que o Fê falou, o cara é um talento geracional, mas se você for pegar por exemplo na Holanda, a Mercedes poderia ter vencido aquela corrida se o safety car não entra na hora exata que o Verstappen precisava. acho que as coisas estão se alinhando muito para o Verstappen nessas últimas cinco corridas. Enfim, Fórmula 1 muitas vezes as corridas também são decididas em detalhes, acho que dessa vez os detalhes não vão se alinhar tão bem para o Verstappen e é uma pista com poucas oportunidades para ultrapassagem, é uma pista bem difícil de você conseguir ganhar posições na pista, mesmo no traçado, talvez a Ferrari possa complicar a estratégia, pit stops, claro, tem esse fator, mas eu acho que vai ser uma corridinha de redenção da Ferrari, eu acho que o Leclerc vai ganhar essa corrida é o meu palpite para essa prova de dublinho. E aí, Fê, quais as possibilidades da gente ver o Leclerc abaixo? Bom, para você não vou perguntar do oitavo, do nono, já que você acha que o Verstappen não fará a volta mais rápida. Eu acho muito baixo, H, eu acho muito baixo. Eu consigo, assim, o Leclerc, a não ser por abandono, nunca terminou abaixo de sexto nessa temporada, porque, de novo, é um piloto muito bom e aí concordo com tudo que o Dedé falou. Então, eu não consigo imaginar ele ficando abaixo de nono, não, por circunstâncias normais. Reside aí na tua pergunta, parecia o Tite falando agora, mas reside aí na tua pergunta que eu acho que o que pode acontecer é que vai ser o grande rival dele, que é a paixão pelo muro e aí, oi, Mônaco, tudo bem? Que é impressionante. O Leclerc em pista de rua realmente é o mais volátil nesse sentido. mas se tudo der certo nesse sentido para ele e ele evitar o abandono, a Ferrari evitar qualquer tipo de problema de confiabilidade, superaquecimento, pode acontecer numa pista como o Singapura. Inclusive, é provável que aconteça com alguém, mas tirando isso, eu não consigo imaginar o Leclerc abaixo de nono, não. Muito bem. O Dedé, tem Sérgio Pérez, por incrível que pareça que o Sérgio Pérez ainda tem chances matemáticas de ser campeão, merecidíssimo. O Pérez, por outro lado, o oposto do Leclerc, o Pérez é apaixonado por pista de rua. Ele costuma dizer que a pista favorita dele é a rua. Não diz qual, mas é a rua. Só que o Pérez vive uma fase horrorosa. E aí, dá para imaginar o Pérez fora do pódio? Dá facilmente. Ainda mais se a Mercedes cumprir tudo que está prometendo de ter um carro competitivo e de, quem sabe, brigar por uma vitória. De ter um carro, acho que principalmente se tiver um carro bom de ritmo de corrida, a chance de pelo menos um dos carros da Mercedes terminar na frente do Pérez é grande. E aí, considerando que tem o Leclerc e Verstappen, eu acho bem provável que o Pérez termine mais uma vez fora do pódio. Ele tem um pódio só nas últimas cinco corridas, que foi na Bélgica, porque a Red Bull tinha um carro muito acima do resto. Então, assim, era obrigação do Pérez chegar no pódio naquela corrida. E desde o meio do ano, vamos combinar que ele não vem andando bem mais, ele, de fato, estava andando num ritmo levemente parecido ao do Verstappen no começo do ano. A gente até brincava com possibilidade de Pérez campeão, será que dava para levar isso a sério? E não, não dá. O Pérez, assim, é um piloto que tem seus méritos, é um piloto que sempre mostrou ser muito bom no gerenciamento de pneus, que tem um ritmo razoável, mas ele está bem longe de chegar nessa plataforma de talentos geracionais, de caras que marcam épocas na Fórmula 1, e ele é um piloto consistente como o número 2 ali para o Verstappen. Eu acho que vai ser uma prova complicada para ele, ele gosta dessas pistas de corrida, mas eu acho que vai ser um traçado em que a Red Bull vai ter mais rivais, que vai ter mais competidores ali com ele, e ele vai ter que recuperar uma fase que parece que ficou para trás já nesse ano, que parece que ele está cada vez mais se desentendendo com o carro do que achando soluções na pista. Então eu vejo o Pérez ficando fora desse pódio aí em Singapura, acho que é um cenário bem provável, acho que o Pérez fica atrás de uma das Mercedes, inclusive, e aí atrás de Leclerc e Verstappen, que são os dois caras da Fórmula 1 nesse momento. Inclusive, a fase do Pérez é tão complicada, o Dedé falou que ele só foi ao pódio na Bélgica, que era obrigação, ele foi superado por um companheiro de equipe que largou 12 posições atrás dele, então foi um pódio com um asterisco gigantesco. Ô, Fê, que tal o nosso Tcheco Pérez? Não, Gá, mas ele me jurou que ele é tão competitivo quanto o Verstappen, como assim? Ele continua jurando, tá? Não é que ele falou cinco meses atrás. Não, pelo amor de Deus, eu até vou responder de maneira mais sucinta porque eu acho que vocês já falaram tudo, eu acho que a combinação da má fase do Pérez com um RB18, que talvez não vá tão bem assim em Marina B já é o suficiente pra, na minha opinião, o Pérez não chegar ao pódio. Eu acho que não fica no top 3, também acredito no Dedé, só acho que o Verstappen vai vencer a corrida, mas aí Leclerc, uma das Mercedes, talvez as duas Mercedes na frente do Pérez, se quiçar, ó, coloca aí também Lando Norris aí na frente, pode ser, não sei. Então assim, eu acho muito difícil ver um pódio do Pérez em Singapura, não está com tanta moral o Pérez com a gente, né? E os demais, Dedé? Russell, Sainz, Hamilton, esses caras podem vencer a corrida? A chance que a Mercedes tem até o final da temporada de vencer uma corrida é sem Singapura, né? Se você for olhar o resto das provas, a gente imagina Red Bull e Ferrari muito fortes, a chance que a Mercedes tem de roubar um triunfo nessa temporada, pelo menos na minha visão, parece ser nesse fim de semana em Singapura e o Lewis Hamilton pra mim é um cara que anda muito bem nessa pista, acho que aquela pole dele em 2018 é uma volta histórica na Fórmula 1, uma volta simplesmente sensacional, ninguém acreditava que a Mercedes fosse conseguir levar a pole naquele fim de semana, a Ferrari era a favorita e o Hamilton faz uma volta simplesmente incrível e acho que o Toto Wolff se eu não me engano fala que é a maior volta da história, uma coisa assim e é um cara que não venceu ainda, e o Hamilton tem o histórico de vencer em todas as temporadas dele na Fórmula 1, acho que é uma chance grande que ele tem se ele for olhar o resto do calendário até o final da temporada, a Mercedes fala que está pensando em 2023, mas está bem claro para a equipe, para o Hamilton que eles têm esse desejo, essa vontade de terminar o ano vencendo pelo menos uma corrida, acho que o GP de Singapura pode ser essa grande oportunidade e acho que eles podem sim de fato atrapalhar essa festa do Verstappen, acho que seria um bom fim de ano para a Mercedes, terminar a temporada estragando uma festa do Verstappen, pelo menos adiando uma festa do Verstappen, que é o que sobrou para o time alemão nesse momento. Fê, e aí, as possibilidades de Sainz, Hamilton e Russell e vou acrescentar, o Dedé falou que vê Singapura talvez como a última chance da Mercedes, México e Brasil talvez por causa daquela limitação dos motores pela altitude, será que não seria uma possibilidade também? Não, eu concordo com a avaliação do Dedé até a página 2 ali, eu acho que a Mercedes ainda tem uma chance sim, aí eu vou ter que ser bem sincero, eu acredito que talvez no México, talvez no Brasil, Singapura é a melhor oportunidade, aí eu concordo com o Dedé, é sim, é a chance de ouro, se não acontecer não, acho que seja impossível, mas também não é provável, agora para mim, se tem um cara que vai realmente levar a Mercedes a qualquer tipo de vitória, até pela declaração recente que o companheiro de equipe deu, vai ser o Russell, o Russell é consistente, muito consistente, a gente chamava ele de Mr. Top 5 no começo da temporada com muitos méritos, então assim, e até pela circunstância de corrida, de já se mostrar aclimatado com a equipe, de bancar decisões como aquela de colocar pneu macio em instinto final pós-safety-car, então assim, eu acredito que o Russell vai ser o cara que vai levar a Mercedes a uma hipotética vitória, e aí quando eu disse de declaração foi porque o Hamilton recentemente disse que ele basicamente não se importa se ele não vencer nessa temporada, recorde para ele tanto faz, e aí até contextualizando ele e o Schumacher compartilham aí a maior sequência de vitórias consecutivas com pelo menos uma vitóriazinha. Mercedes está dita, o Sainz eu acho que tem mais chances do que a Mercedes, o Sainz eu acredito que esse é outro piloto também que veio à vida, veio à vida, a primeira metade, a primeira metade não, mas o começo da temporada foi muito ruim para o Sainz pessoalmente, mas pouco a pouco ele foi se adaptando a Ferrari, foi se adaptando, ainda mais né, a Ferrari, foi se adaptando ao carro novo e hoje eu acho que ele chega com o Singapura com boas chances, eu esqueci de incluir ele inclusive, acabei de perceber isso, que eu falei da resposta do Pérez, eu falei não, vocês dois ignoraram completamente, cuidado. E assim, impressionante, não, ele tem chance sim e a chance é boa em Singapura, por tudo que a gente já falou no programa pela Ferrari ser, ter um carro bom no miolo de pista, o Sainz tem chance sim. Eu ignorei, só porque eu realmente acho que ele não tem muitas chances no final de semana, acho que a Ferrari vai com o Leclerc, ter as maiores possibilidades dela, mas enfim, o Sainz pode ser um cara à surpresa, vai ter que ser um negócio meio que nem foi na Inglaterra, o Verstappen tem meio carro destruído, o Leclerc corre sem meia asa e a Ferrari faz descargada na estratégia, mas eu acho difícil o Sainz levar essa corrida, pelo menos na minha visão, acho que é um cara que corre bem por fora junto com o Pérez e junto com a dupla da Mercedes. O André Neto, o senhor falou que não vamos decidir o futuro da nação já sabendo campeão, né? Não, será um domingo de festa vermelha em Singapura e no Brasil. E aí, Filipe Leite, não iremos decidir o futuro da nação sabendo campeão? Não, amei a resposta do Dedé, mas não, não, eu acho que o Verstappen ganha, mas o Leclerc deve chegar em segundo e terceiro e aí qualquer cenário desse tipo pode ir a decisão para a Suzuka. E aí, só complementando, eu realmente acho que do Japão não passa. Vocês estão querendo dizer então que a gente vai trabalhar de madrugada numa corrida de título, é isso? Exatamente, infelizmente. Mas poderia ser pior, poderia ser trabalhar em meio à festa, espero, que a gente esteja fazendo no próximo domingo. Muito bem, muito bem. Formou um volta então no domingo com o GP de Singapura, talvez a definição do título, que muito provavelmente acontecerá na Ásia de qualquer forma, já que a corrida seguinte é na outra semana no Japão. Como sempre, confira o noticiário do Grande Prêmio, a GPTV, onde a programação de vídeo não para e aí no seu agregador favorito também de podcast entram os principais programas. Já que é fim de semana de Fórmula 1, temos aquelas várias edições do Briefing, sexta, sábado e antes e depois da corrida no domingo. Siga o GP2, que é nosso segundo canal no YouTube, com os vídeos de análise sempre por lá. Agradeço demais ao André, ao Felipe, ao Prado, aos amigos da Central 3, Gil e a mim. Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau.